Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar dos produtos da Nieli, que eu ganhei lá na Beauty Fair. Olha o saco, ó, bem grande, veio muitas coisas, vou mostrar aqui pra vocês. Começando aqui, por esse Nieli Gold Reconstrução Profunda, é o novo Nieli Gold que eu recebi. Essa tintura aqui, que eu ainda não usei, mas vou usar, é uma coloração vermelha, que deixa o cabelo castanho meio avermelhado. Só que eu já pintei meu cabelo, aí a próxima que eu vou pintar é preta, e depois dela eu vou usar essa daqui. Esse desodorante aqui, que é novo também, que a Nieli Gold, e ela antes não tinha desodorante e lançou desodorante lá na Beauty Fair. Esse reparador de pontas, que eu amei, eu simplesmente amei esse reparador de pontas, porque ele tem cheirinho do perfume fantasy da Britney Spears. Muito bom o cheiro dele, e ele é ótimo pras pontas. E, por último, meu preferido, pra mim é um achado do cabelo, tem achado da moda. Esse daqui pra mim é do cabelo, que é Clean Hair, da Nieli. Ele é um tratamento profissional, ele vai além do shampoo do Nieli Gold. O Nieli Gold já é ótimo. Imagina esse daqui, que ele é tratamento profissional. É muito bom, gente. Eu amei, porque ele facilita na hora de fazer a chapinha. É ótimo, gente. Vocês vão ter noção de como eu amei esse shampoo e esse condicionador. Então, esse Clean Hair, ele é muito bom, gente. Como eu disse, é um achado do cabelo. Ele facilita na hora de fazer a chapinha. Aqui diz que ele é pra fios que tem escova progressiva. E aqui, ó, já diz aqui o nome dele, é Liso Expert. Ou seja, ele ajuda, né, a alisar mais o cabelo, a deixar o fio mais alinhado, como mostra aqui nessa imagem, ó. Deixa o fio mais alinhado. É muito bom pra quem usa escova progressiva e alisa o cabelo. Além de hidratar, ele ainda ajuda a alisar o cabelo, né, alinhar o cabelo. Então, é muito bom. Eu simplesmente amei esse Clean Hair. Eu gostei de todos os produtos da Nian Gold, mas esse Clean Hair foi meu preferido, com certeza. E também, é... Esse reparador de pontas, que é da Clean Hair também, é muito bom. E o cheirinho dele, gente, eu amei o cheiro dele. Que eu me lembro o cheiro do perfume Fantasy, da Britney Spears. E eu amo esse perfume dela. É o meu perfume preferido. Esse daqui também tem um cheirinho muito bom. Tem cheirinho de frutas, sabe? Eu amo o cheiro de frutas, sabe? Eu amo esse cheiro. Então, eu gostei muito de todos os produtos da Nian Gold. Principalmente do Clean Hair, que pra mim é um achado do cabelo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima.